E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos continuando com o Carnaval. E se vocês gostam de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também, já se inscreve aí no canal. Vamos com a gente juntinha até o final desse vídeo e de todos os outros. Já deixa aquele like, será que esse vídeo passa de 500 likes? Dá aquela força galera, o like sempre ajuda muito o canal, vocês não tem noção quanto. Beleza? Então vamos começar falando desse desafio Campeões do Mundo. Campeões do Mundo você vai precisar de 2 jogadores franceses, no mínimo 3 ligas diferentes, pelo menos 3 jogadores raros, 80 de overall, 80 de entrosamento. Esse desafio vai te dar de presente um Prime Gold Players Pack, que é aquele pack que tem 12 jogadores ouro, sendo 6 deles raros e custa 45 mil coins quando está à venda na loja. O time mais barato do mercado para você está aí na sua tela, entre 8 e 10 mil coins, dependendo da sua plataforma. Levando-se em conta que o pack custa 45 mil na loja e você está levando aí por 8, por 10 mil coins, vale muito a pena você fazer esse desafio. Então corre lá e completa, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.br capzeta. Conheça nosso Instagram, arroba capzetagames, nosso Twitter, arroba capzeta e o nosso Twitch, barra capzeta. É isso aí meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus